Olha a dublagem, cara, tá muito boa a dublagem. Cara, olha a expressividade, olha a expressividade dos Goombas, amigo. Olha que legal, mano! Olha, cara, esse tipo de fase eu acho muito maneiro. Galerinha, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, de coração. Tamo junto, um beijo e tchau! Pois é, eu acabei de fazer duas horas de live de Super Mario Wonder e eu preciso correr aqui pra dar as minhas primeiras impressões pra vocês do que eu achei do jogo. Que além de ser o mais novo jogo do Bigodudo aí, também é o primeiro a ser totalmente localizado em português brasileiro. Quer saber um pouco mais do que eu tô achando do jogo com um pouco mais de duas horas de gameplay aí? Então pode vir comigo, que vai ser Duca! Ahu! Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Duca e vocês viram aí, né, galera? Pô, duas horas de live, eu não vi o tempo passar, de verdade. Foi muito divertido jogar, inclusive obrigado a todo mundo que compareceu à live. Quem ainda não apareceu, tá chegando agora aqui no canal, por favor, se inscreve aqui, aperta no sininho pra receber as notificações, sempre se tem vídeo novo ou live nova, que eu tô cobrindo todos os lançamentos de Switch aqui no canal, tá? E claro, deixa o seu like, porque com o seu like o YouTube entende que esse vídeo é relevante pras outras pessoas que estão querendo saber mais de Nintendo, Super Mario Wonder, então deixa o seu like aí que é super importante pro crescimento do canal, tá bom? Galera, esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, eu não quero me estender muito aqui, é mais pra passar as minhas ideias quentes sobre o jogo, tá? Então assim, esse vídeo não é ainda de uma análise, né, não é um review completo de Super Mario Wonder, mas sim as minhas primeiras impressões do jogo. Eu ainda quero jogar bem mais, eu quero me aprofundar no jogo pra poder escrever o roteiro bonitinho, do jeito que vocês merecem, do jeito que vocês gostam de ver aqui no canal, tá? Então vamos lá, primeiro de tudo eu queria exaltar aqui a localização em português brasileiro. Galera, que incrível, mano, que incrível. Quando a gente tava vendo os trailers ali, acompanhando o lançamento do jogo, teve uma coisa, uma característica que eu achei que eu não fosse gostar, que são as flores falantes, né? Cara, essas flores estavam muito engraçadinhas no trailer, eu achei legalzinho, mas sabe aquela coisinha atrás da orelha? Cara, não sei se ao longo do jogo inteiro isso vai ser enjoativo ou não. Gente, elas são maravilhosas, elas são maravilhosas. Muito por causa da dublagem, tá? Que tá excelente, parece que a gente tá vendo um filme da Disney, da Pixar mesmo, sabe? Qualidade, assim, primorosa na dublagem e com referências brasileiras. Isso que é o bacana do localizado em português brasileiro, né? Não é só a tradução do jogo ali do inglês pro português, mas sim localizado. Então ele pega referências. Pô, tem referência de Joseph Klimber. Joseph Klimber, cara, no jogo, isso é incrível. Teve gente no chat que não sabia quem era Joseph Klimber, então, pelo amor de Deus, pesquisem aí que é um clássico da internet. A vida é uma caixinha de surpresas. Caraca, mas... Meteram o Joseph Klimber na dublagem? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Então, pra mim, isso acabou ajudando na imersão do jogo, a curtir mais. Eu me amarrei nas florzinhas, gente, de verdade, assim. É cada comentáriozinho bacana. Às vezes não é muito pertinente, mas, assim, é tão legal escutar isso no nosso idioma, assim, sabe, pela primeira vez. Uma parada que eu não sabia que eu tava querendo tanto num jogo de Mario, sabe? Que geralmente não tem muita fala, não tem muito diálogo. Então, pô, é legal ver isso agora no nosso idioma. E aí, uma coisa que eu achei curiosa é porque no menu principal do jogo, você consegue alterar a voz da florzinha em game. Então, você pode mudar a voz da florzinha em qualquer momento. De português, pra inglês, pra russo. Tem várias línguas lá. Mas o idioma dos textos, ele está atrelado ao idioma do sistema. Então, se o Switch tá em inglês, você precisa mudar lá pra português pra você poder ver o texto em português dentro do jogo. Eu achei meio curioso isso. Por que eles não deixaram essa opção de mudar a voz de idioma também pro texto dentro do jogo, sabe? Você tem que reiniciar ali. Enfim, achei um pouco confuso. Mas não tem problema. Tá tudo certinho. Tô jogando tudo em português. Cara, maravilhoso. Sobre gráficos e animação. Galera, esse jogo está um absurdo de lindo. Eu até comentei no começo da live que nessa semana eu aproveitei pra reviver um pouquinho o New Super Mario Bros. U Deluxe. E pra mim, sair do Super Mario Bros. U pro Mario Wonder é gritante a diferença de visual, de resolução. Cara, o gráfico tá muito mais cristalino. As animações, gente, é... Assim, anos luz de diferença entre os jogos. Então, o Mario tem toda uma expressividade. E o que eu achei muito bacana é que não é só o Mario que tá expressivo. Porque beleza, né? Pô, é o personagem principal. Ele tá o tempo inteiro na tela. Faz sentido ele ser o mais expressivo, o mais carismático de todos. Mas o que eu achei mais absurdo é que tem muito cuidado em todos os elementos da fase, inclusive nos inimigos. Você vai ver os Goombas. Cara, é muito legal porque os Goombas... Primeiro, eles têm comportamentos. Então, você vê o Goomba, às vezes, dormindo. Aí você vê o Goomba... Ele só te ataca se estiver olhando de frente pra você. Se você encostar no Goomba com ele de costas agora, vocês dão, tipo, uma empurrada, sabe? Não tem dano. Como a gente tá acostumado a todos os jogos do Mario, que só de encostar você já tomava dano. Agora não. O Goomba tem que estar de frente pra você, pra ele te atacar de fato. Outra coisa que eu achei magnífica, assim, se você... Se tem uma fileirinha de Goombas, tá? Três Goombinhas andando junto. Se você mata o Goomba do meio, o Goomba de trás fica, tipo, horrorizado com o que ele acabou de ver, tá ligado? Ele fica, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Ele fica com medo, tá ligado? É, sério, é tanto detalhezinho pequeno, pequenas expressões, pequenas animações, que às vezes pode passar batido muito rápido, mas quando você para pra prestar atenção em cada elemento, no como o Mario tá reagindo, quando ele agacha, quando ele pula, a questão do boné, cara, é tão vivo, tá tão cheio de detalhe, que isso deixa o jogo muito impressionante. E, de novo, se você vai comparar com o Mario U Deluxe, que foi o último jogo 2D do Mario que a gente teve, é uma diferença absurda, absurda. E os gráficos, galera, tão muito lindos. Esse é aquele tipo de jogo que a Nintendo tem o dom de fazer, que você olha praqueles e fala, velho, não tem porquê ter 4K em videogames. Sabe aquele negócio assim? É tão cristalino, tá tão bem feito o visual do jogo, tá tão bem resolvido, que você fica falando, cara, 1080p tá excelente. Tá excelente, não precisa passar disso. E, assim, esse cuidado nos detalhes que a gente vê nas animações, dentro das fases, o próprio cenário dos levels ali, você vê isso também no mundo, né? Na seleção de fases ali. Então, uma coisa que eu gostei bastante é que agora, antes a gente tinha uma coisa muito fechadinha, né? Mundo 1 é o mundo, sei lá, da floresta. Mundo 2, do deserto. Mundo 3, é praia. Tudo muito temático, mas muito quadradinho dentro desse tema. No Mario Wonder, eles dão uma pirada, assim. Então, você começa no primeiro mundo ali, como se fosse um mundo normal de Mario, assim, uma florestinha, as graminhas e tal. Depois, você já vai pra uma parte rochosa, mas é tudo dentro do primeiro mundo. Aí, você tem uma parte pequenininha de deserto, você tem uma exploração. Tem várias áreas, inclusive, isso foi legal. Eu tava fazendo ali a live, eu explorando alguns cantinhos, aí descobrindo fases novas. E a gente no chat falou assim, cara, eu passei do primeiro mundo e eu nem vi que tinha essa fase aí. Eu nem vi que dava pra chegar nessa parte. E isso é muito legal, porque, obviamente, a gente não tava falando de uma exploração Zelda, Tears of the Kingdom, né? Não, não, obviamente é tudo muito mais contido. Mas, ainda assim, tem um quesinho de exploração que é muito legal no mapa, de você fuçar as fases. Tem pequenas moedas escondidas também nos cantinhos do mapa. Então, tem aquela coisinha que a gente já viu bastante no Super Mario 3D World também. Mas, aqui tem um charme a mais e parece que eles pegaram os melhores elementos do Mario 3 e trouxeram pro 3D, sabe? E trouxeram muito bem. E falando um pouquinho das mecânicas de power-up, eu queria começar a destacar aqui uma coisa que eu gostei pra caramba, que são as insígnias de poder. A gente tem três tipos de insígnia. Eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, de novo. São primeiras impressões aqui, não escrevi nenhum texto aqui. Mas, a gente tem três tipos de insígnia. Uma é de ativação, de fato. Você precisa apertar um botão pra ativar a insígnia ali. Como, por exemplo, o para-chapéu, que você pode planar por um tempo. Isso é um poder de insígnia que você ativa manualmente. Você tem insígnias passivas, que, por exemplo, quando você mata um inimigo, ele dropa moeda. Então, são coisas que você não precisa ativar. E tem insígnias avançadas, como, por exemplo, você corre muito rápido. Muito, muito rápido, a ponto de que, quando você acaba a plataforma, ele continua correndo no ar por mais um tempo e você ainda pode pular no ar pra ganhar um pouco mais de espaço. É tipo assim, é a insígnia da galera que gosta de fazer speedrun. Que não é o meu caso. Mas é muito maneiro que tá lá. Essas insígnias trouxeram um aprofundamento no gameplay e um aumento no fator replay que, cara, é até difícil de explicar, assim. Porque tem insígnias ali que vão permitir que você chegue em cantos da fase que, normalmente, você não vai conseguir chegar. Então, você vai ter que refazer a fase algumas vezes. Provavelmente mais uma ou duas vezes ali. Pra que você pegue a insígnia certa. Pra poder chegar em algum lugar. Pra pegar uma moeda de ouro. Pra pegar um colecionável. Pra pegar uma saída alternativa da fase. Gente, tem muita fase com saída alternativa. É animal. Então, nas insígnias, você tem essa questão de você poder destravar momentos da fase ali que, normalmente, às vezes, você não vai conseguir. Então, fases aquáticas. Pô, é legal você ter uma insígnia de nado lá pra você poder furar umas paredes e tal. E a gente tem power-ups também muito maneiros. Eu ainda não peguei todos os power-ups novos que tem dentro do jogo. Olha, com duas horas e pouco de gameplay. Ainda não peguei todos os power-ups novos. Mas eu usei muito power-up do elefante que, gente, sério, tá no coração já. Tá no coração. É o tipo de power-up que você fica olhando e fala, mano, o que o Mário tá fazendo? O que o Mário virou um elefante? Sabe? Se perdeu. Se perdeu no personagem. Não, gente. É magnífico. E uma das coisas que deixa ele magnífico é justamente a animação. Quando ele vai entrar no cano, ele meio que vai se espremendo no cano pra passar, sabe? Ele é todo grandalhão. O pulo dele também, você sente um peso no personagem. Ele é bem forte. Ele tem toda uma mecânica de absorver água. E com a água você pode, além de causar dano nos inimigos, você pode hidratar algumas flores que vão desbloquear também alguns colecionáveis novos. Outro power-up que eu também usei foi o Mário Bolha. Que é o tipo a florzinha, só que ele solta umas bolinhas também. Essas bolhas que encostam no inimigo matam instantaneamente. E você pode usar essas bolhas pra pular em cima e alcançar outros lugares também. Então isso é muito legal. E pra fechar aqui, galera, eu queria falar do multiplayer. Eu sei que eu queria que esse vídeo fosse bem menor, mas o jogo tá tão bom que eu não consigo parar de falar. O multiplayer desse jogo me surpreendeu bastante. E eu vou cravar aqui. Eu cravei na live. E eu tô falando sério, tá? O multiplayer do Mario Wonder, ele é Souls-like. Tá? Ele é Souls-like e eu posso provar. Eu brinquei com isso na live, pessoal. Porque quem jogou Dark Souls aí sabe, né? Você tem alguns momentos ali que você pode deixar escritas no chão pra interagir com outros players que você não tá jogando simultaneamente. Então assim, existe um online, mas não é aquele online necessariamente que você tá jogando junto. Então aqui é a mesma coisa. Você tem fantasmas que jogam com você, mas não interferem na sua gameplay. Eles não podem te empurrar, te encostar, nada. Eles não interferem em nada no que você tá fazendo. Mas existe uma cooperação muito legal. Porque agora você tem algumas placas que você pode botar no mapa. É só você agachar e apertar X. Inclusive, tem toda uma coisa pra falar disso assim, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas quando você deixa esse stand aí, essa placa, todo mundo que tá jogando online com você, esses outros fantasmas, se eles morrerem, eles vão virar um fantasminha e eles podem correr pra essa placa que você deixou ali pra poder reviver. Então assim, é legal porque você pode deixar em pontos estratégicos não só pra ajudar as pessoas a reviverem quem estiver morrendo por ali, mas também pra indicar blocos ocultos. Eu vi em algumas fases pessoas botando placas no meio do ar, assim. Você não pode botar no ar. Aí você fica, caraca, como é que aquela placa foi parar ali? Aí quando você vai tentar pular pra chegar na placa, você descobre um bloco oculto. Então assim, existe uma certa comunicação sutil entre os jogadores ali pra comunicar segredos e tudo mais, mesmo não sendo expressamente por texto ou coisa do tipo, né? Então assim, eu achei o multiplayer muito funcional. Eu ainda não joguei multiplayer offline, eu ainda não joguei com amigos diretamente. Então assim, o multiplayer que eu joguei é simplesmente conectar na internet e ver a galera interagindo ali, os fantasminhas aparecendo no mapa. Então assim, eu gostei bastante. Eu gostei bastante porque ele é um multiplayer no nível de legal. Eu sei que tem outras pessoas jogando aqui comigo. E ao mesmo tempo, aquela coisa caótica que era o multiplayer do Super Mario Bros. Wii, do Super Mario Bros. Wii Deluxe, que, cara, todo mundo se esbarrando, jogando um amigo no buraco. É desgraça. Eu particularmente não sou um cara que joga Mario pelo multiplayer, tá? Eu não sou, não faço falta nenhuma dessa mecânica. Então eu achei o multiplayer ali um meio termo excelente. Muito, muito bom. Então galera, é isso. Eu não queria de fato me estender muito aqui nesse vídeo. São aqui minhas primeiras impressões aqui de bate-pronto. Acabei de terminar de fazer a live aqui e já quero trocar essa ideia com vocês. Comenta aqui embaixo se vocês já jogaram, o que vocês estão achando do jogo. Se você não jogou ainda, o que você viu da gameplay aqui da nossa live, o que você achou do vídeo aqui. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, quero trocar muita ideia com vocês aí. E se você está conhecendo o canal agora, não esquece de se inscrever, cara. Por favor, aperta nesse botão aí, aperta no sininho para receber notificações. Sempre que eu sair vídeo novo aqui, inclusive quando sair meu vídeo de review do Super Mario Wonder, eu vou fazer o review completasso aqui. Então garante que você não vai perder aí. Deixe o seu like, que é muito importante. Confere os links importantes que eu vou deixar aqui na descrição também, que sempre ajuda aqui o canal. Sempre tem alguma novidade que eu estou produzindo, às vezes, nos bastidores, eu posto aqui na descrição do vídeo, tá bom? Me segue nas redes sociais, Instagram e Twitter também, que eu sou um pouco mais vocal e mais rápido por lá também. Por esse vídeo é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!